Vou te apresentar agora heróis de verdade, heróis da vida real. Põe no ar. As imagens mostram este homem correndo para ajudar três desconhecidos. Chovia forte e as vítimas estavam sendo arrastadas por uma enxurrada. Brenio não pensou duas vezes e correu para o resgate. Na hora do desespero a gente nem pensa, o único impulso é ajudar, não tem como planejar. Foi tudo rápido. Brenio Soares de Oliveira tem 33 anos. É enfermeiro. O cuidado com o outro é uma vocação. Acostumada a salvar vidas dentro de hospitais, dessa vez foi assim, na rua. Eu acho que o pai estava assustado. As crianças estavam chorando muito, mas o pai estava assustado. Ele se desequilibrou, ele se assustou de ver as crianças sendo arrastadas. Primeiro eu peguei a menina que estava na frente, que estava sendo arrastada na frente, e depois eu peguei a outra. Depois que eu peguei as duas, o pai conseguiu levantar sozinho. Aí depois eu dei uma para o pai, peguei a outra e a gente levou até o carro dele, que estava parado lá do outro lado da rua. O incidente flagrado por câmeras de segurança foi na porta do trabalho do Brenio, uma clínica de tratamento para pacientes renais crônicos em Santo André. Brenio contou que estava na frente da clínica, ajudando pacientes mais debilitados a entrar, quando viu o momento que a enxurrada arrastou os três. A chuva era tão forte, que este carro branco parado na frente da clínica tinha sido arrastado pela força da água. O veículo pertencia ao funcionário que aparece desesperado nas imagens. Brenio conta que toda vez que chove forte na região, a rua alaga. Quando chove muito, essas duas partes aqui criam uma correnteza, né? Não foi o primeiro caso de carro que foi arrastado aqui, né? Cria uma correnteza desse lado e uma correnteza daquele lado ali, entendeu? Aí fica muito forte, né? Fica difícil de passar, ainda mais aqui. Tudo aconteceu tão rápido que Brenio nem teve tempo de saber os nomes das pessoas que salvou. Mas, para o enfermeiro, o importante é que tudo deu certo. A atitude de Brenio encheu Célia, a esposa dele, de orgulho. Eu fiquei assustada, mas com o coração imenso, porque a gente precisa de mais gente assim, né? Que pensam no próximo, desde uma coisa pequenininha, como até se arriscar como ele fez, né? Brenio ainda destacou a importância da profissão e disse sempre estar pronto para essas situações. O nosso trabalho da enfermagem é... somos todos heróis, na verdade, né? Apesar de não usar capa, os heróis de verdade usam jaleco, usam uniforme. A gente está aqui para ajudar as pessoas, para ajudar o próximo, né? Está pronto para outra, então? Sempre pronto para outra. Bora trabalhar, né? Como todo herói. Todo herói.